Olá, me chamo Fernando. Ali por volta do ano de 2006, estava uma onda de se ouvir CDs em MP3. E a gente sempre comprava, geralmente aqui no centro da cidade da capital do meu estado, no camelô. Comprávamos sempre por lá os tais CDs de tal cantor, que vinham geralmente com mais de 100 músicas. E teve uma época que volta e meia eu comprava CDs para copiar no computador. Só que eu ainda não tinha computador, então eu pedia para alguns amigos que copiassem para mim. Certa vez eu fiz amizade com um amigo de um amigo, e por termos um videogame da mesma marca, eu sempre arrumava os jogos para ele copiar. E ele copiava. Só que teve uma vez que eu queria que ele fizesse uma coletânea de músicas em MP3. Enfim, eu já tinha ido na porta dele pedir esses favores algumas vezes. Vamos chamá-lo de Abner. Um dia eu estava querendo que ele fizesse uma coletânea de músicas eletrônicas. Só que eu sempre costumava esperar que ele gravasse na madrugada, porque ele falava que a mãe dele durante o dia não permitia, pois ela dizia que o contador de energia durante a madrugada girava mais devagar e assim gastava menos energia e a conta vinha mais barata. Segundo ela. Inclusive, essa dica tinha sido dada por um funcionário da companhia elétrica. Pois bem, nesse dia cheguei pela tarde na porta do apartamento dele. Bati perguntando pelo Abner. A mãe dele, uma mulher de uns 46 anos de idade, sofrida e pelo que eu percebi, era um pouco ansiosa e controlava demais as coisas em casa, coisas de mãe, coisas de dona de casa, ela abriu a porta e me viu com uma sacola e já deduzindo que fossem alguns CDs, começou a indagar se eram para gravar. Ela disse logo que ele poderia até gravar, mas não naquele horário. Aí, essa senhora começou a reclamar do filho, dizendo que ele não obedecia e que a conta de luz tinha vindo muito alta. E como ele viu que eu era uma pessoa que estava dando atenção à mãe dele, ele fez cara feia, pegou minha sacolinha com CDs e pediu para eu vir depois, dizendo que a mãe dele estava insuportável. E foi nessa hora que ela começou a desabafar comigo, se sentindo à vontade. Priscila do céu, você não sonha com o que está por vir. A mãe do Abner começou dizendo que sempre foi uma pessoa caseira, que sempre obedeceu aos pais, principalmente sua mãe, e que nunca deu trabalho. Ela disse que nunca foi pavirada, como alguns costumam falar. E lá, eu, pacientemente, estava ouvindo ela, sentado na cadeira, pois nessa altura eu já tinha entrado a pedido dela. Só sei que essa senhora começou a me contar algumas coisas bem movimentadas que aconteceram na sua adolescência, junto com uma amiga que ela tinha na época, que só vivia chamando ela para os lugares, como pracinhas, eventos, entre outras coisas, e que nem sempre ela tinha sucesso. Ela falava que a amiga às vezes conseguia, sim, enrolar a mãe dela para ir para uma discoteca que tinha no bairro vizinho ao dela. Que, inclusive, quem era o proprietário, era o pai do namorado dessa amiga dela. Quando essa mulher começou a falar esses detalhes, eu me tremi que nem gato quando vê Pitbull. Sabe aquela sensação de estarem falando sobre alguém que você conhece? Eu comecei a pensar. Não é possível. Não. É coincidência demais. Aí, eu comecei a perguntar mais sobre essa amiga, já que ela falava que a amiga dela era virada, que só vivia pondo ela em confusão. Daí, ela começou a dizer que a amiga e o namorado só viviam as turras, só viviam brigando, que era a maior cachorra dos dois por conta de ciúmes. Eu perguntei. Isso aconteceu mais ou menos em que época, senhora Elaine? E ela me respondeu. Ali, no final dos anos 70, já chegando em 80, no finalzinho mesmo. E eu tentando não esboçar a reação, pensando, não é possível, meu Deus. Daí, ela relatou uma história em que a amiga dela a levou para essa discoteca, pois estava brigada com o namorado. Tinham se separado pela milésima vez e que queria fazer ciúmes nele. Nesse dia, ela fez a própria roupa, cortou mais o short, deixando ele bem mais curtinho e, por fim, ela queria ficar bem chamativa para os caras da discoteca, que ficariam doidos. E assim, o tal namorado, que virava ex quase toda semana, ia ficar doido de ciúmes. Ela disse que nesse dia elas foram lá e essa amiga chamou um cara para dançar. E o rapaz viu e ficou com muito ciúmes e, com isso, chamou outra menina para dançar também. E lá, ficaram eles na pista de dança e o som comendo no centro, rolando solto. Até que teve uma hora que o cara não aguentou e, morrendo de ciúmes, foi tirar satisfações. E ela só sabe que começou o fuzuê e que a amiga pegou nas coisas do ex-namorado, se é que me entendem, encheu a mão, apertando bem forte. E ele, com isso, pegou ela pelos cabelos, mais exatamente pela raiz. E ela dizendo que a tal amiga dizia assim, solte meu cabelo. E o rapaz, solte meu negócio. Foi uma cachorrada tão grande que o pai dele se intrometeu e, quando ela soltou a mão de onde não devia e ele estava se recuperando da dor, a amiga teria corrido desembestada para casa e ele correu indo atrás. Eu gelei. Eu, Fernando, gelei. Na hora que ouvi tudo isso, concluí nos meus pensamentos. Eu conheço esse casal. Daí, não tive mais dúvidas quando ela confirmou o bairro que elas moravam e o bairro do namorado da amiga, o tal bairro vizinho. Fora que ainda teve o nome do dono da discoteca que ela falava que seria tal nome. Ela acabou dizendo sem ter certeza, pois era um nome muito incomum. Priscila, eu não aguentei e só esperei ela se lamentar falando assim. Eu não a vejo há muitos anos. Eu casei, depois de alguns anos vim engravidar, tive meus filhos e não sei nem onde essa amiga está. Se é viva, se é morta, não sei. Mas eu acho que ela e o fulano não se casaram, não. Não é possível, porque eles pareciam gato e rato, brigavam muito. Aí, eu finalmente me levantei da cadeira e disse, Eles se casaram, senhora Elaine. Tiveram três filhos, mas se separaram em 1994. Essa mulher, meio desnorteada, olhou para mim e disse, Não estou entendendo. Como você sabe? Aí, eu puxei meu RG e mostrei para ela e perguntei, Não é esse aqui? O nome do tal rapaz? O nome da sua amiga? Não eram esses os nomes desse casal? Ela pegou meu RG e disse, Meu Deus do céu! Menino! Isso é muita coincidência! Eu disse a ela, Nem eu acreditei quando a senhora começou a falar sobre meus pais. Até porque, não é todo mundo que tem um avô que também mora num bairro X e que tinha uma discoteca no final dos anos 70. E outra, Essas histórias que você me contou, minha mãe já havia me relatado algumas coisas. Eu que nem estava acreditando ao ponto de te pedir mais detalhes. Eu só sei que a senhora Elaine ficou por muito tempo perguntando detalhes. E eu contando tudo. que por coincidência morávamos no mesmo bairro, sendo que eu na parte alta e ela na parte baixa. E que, provavelmente, nesse horário, minha mãe estaria em casa vendo TV ou fazendo alguma tarefa doméstica. Fora que ela nem reparou que ao falar o nome do dono da discoteca, que era o pai do cara, do namorado da amiga, eu corrigi o nome do velho e ela nem percebeu. Até comentei com ela que, infelizmente, ele havia falecido uns anos atrás, em 2005. Enfim, Pri, ela ficou lá comentando com o filho e, provavelmente, pelo que eu fiquei sabendo depois, ela comentou com as vizinhas, que, inclusive, conheci uma que me disse que ela havia comentado com ela sobre essa história que estava toda besta, chegando a achar inacreditável. mas, como eu havia provado, não havia dúvidas. Só sei que eu tive um certo receio de ouvir que minha mãe, sei lá, era alguma safada, alguma mulher despudorada, mas, eu até questionei isso quando fazia as perguntas e ela me contou que não, que a amiga era muito gente boa, só era ciumenta e muito briguenta, mas que ela era muito gente boa mesmo e de um coração enorme e que só fazia aquilo com o namorado às vezes para provocá-lo, mas nada que saísse dos limites, que só dançava com outros na discoteca para deixar, no caso, meu pai, ver da vida. Para finalizar, quando cheguei em casa, estava minha mãe lavando algumas roupas no tanque e eu logo chamei por ela. Ela me repreendeu falando que eu havia assustado e perguntou o que eu queria. Aí, eu contei para ela perguntando assim, a senhora se lembra de alguma Elaine? Quem? Alguma amiga de infância que morava no seu bairro e tal, uma amiga. Aí ela disse, ah, sim, uma branquela de óculos meio esquisita. Pior que eu na hora pensei, lá vem ela, rindo e conversamos. Eu procuro no mundo uma maior conhecidência do que essa e eu não acho. Só deixando claro que meus pais se casaram, tiveram seus três filhos e com o tempo meu pai mudou muito. Vivia na farra, na cachaça, bebia muito e só queria saber dos amigos. Ele chegou a bater na minha mãe, planejou deixá-la na merda, literalmente. Mas minha mãe esperta foi mais ligeira e já tinha tudo preparado para o divórcio e ela já tinha causa-ganha. E quando ele achou que ia dar o pontapé nela, ela foi ligeira e antes disso levou um oficial de justiça para inclusive tirar ele do nosso apartamento. Foi uma época que eu sofri muito, junto com minhas irmãs, mas tudo passou. Ele tinha um bom emprego, era concursado e por muita coisa errada que ele fez, acabou sendo demitido e hoje vive na casa dos pais numa situação que não lembra nada a vida boa que ele tinha. E minha mãe, que conviveu por 17 anos com meu padrasto, infelizmente ficou viúva, mas hoje vive bem, vive em paz, tem um ótimo relacionamento e é uma pessoa muito querida por praticamente todos. agradeço pela atenção, fiquem com Deus e uma ótima semana. Essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. Vocês acabaram de ouvir um relato masculino aos domingos, o espaço é todo deles. Amigo, muito obrigada por você compartilhar conosco essa história e que baita coincidência, hein? Você não fazia ideia que essa senhora, mãe do seu amigo, conhecia sua mãe lá de trás e que essa história que ela começou a falar era justamente sobre os seus pais. Como nós costumamos dizer sempre, o mundo é pequeno, hein? Por isso é muito importante tomarmos cuidado com o que falamos e com quem falamos. Ainda bem que no final das contas tudo ficou esclarecido, você entendeu que a sua mãe era assim na época da adolescência, era apenas uma forma dela irritar o seu pai que na época era namorado dela e que pena que por mais que eles fizessem de tudo para tentar fazer dar certo, no final não deu. O seu pai mudou, ele não era o homem ideal para sua mãe, ela fez certo em se separar, seguiu em frente e eu espero que todos vocês estejam bem. Mais uma vez, obrigada por compartilhar. Eu imagino que você até hoje fica sem entender como que essa coincidência aconteceu, mas a vida é isso, se a gente ficar buscando explicação para tudo, nossa, a gente fica mal. E é isso, meu amigo, mais uma vez, muito obrigada, que Deus te abençoe, uma boa semana e é isso, fica bem, tá bom? E vocês, amigos e amigas, que história? Tem alguém aqui no canal que já viveu uma situação parecida, tipo uma coincidência que até hoje você não consegue explicar? Se sim, deixa aqui nos comentários que nós vamos adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau.